O último dia da festividade religiosa dedicada a São José, padroeiro de Xangrande, foi iniciado logo cedo com uma alvorada musical com a banda 15 de março, neste domingo dia 24. Sob a regência do maestro Jailson Alves, a banda 15 de março fez uma apresentação em frente à Igreja Matriz de São José para, em seguida, desfilar pelas ruas do centro da cidade. E hoje é o grande dia da festa, o dia do encerramento, deste momento festivo, solene, em torno da devoção e da fé sobre o nosso padroeiro São José. É o dia que nós esperamos ser um dia de bênçãos, um dia de graças, um dia no qual a gente possa demonstrar o nosso amor a Jesus Cristo, a nossa fé, a nossa gratidão a Ele por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas, na vida desta comunidade paroquial sob a poderosa intercessão de São José. Então é um dia de gratidão, é um dia de ação de graças a Deus por tudo aquilo que Ele tem nos dado, por aquilo que Ele está fazendo no nosso meio. A programação segue na tarde deste domingo, com a procissão com a imagem de São José e Missa Campal, que será celebrada pelo Bispo Dom Bernardino Marquior, da Diocese de Caruaru. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho